Bom dia, gente. Hoje eu vou gravar um filme comigo, que eu tenho um dia inteirinho de trabalho a partir das 10 horas da manhã. E hoje é um dia que eu não almoço aqui em casa. Então, minha filha, tem que me arrumar pra durar até 7 horas da noite. E eu vou me arrumar comigo. Hoje eu vou fazer minha sobrancelha. Olha, gente, como que tá. É porque eu tive que deixar crescer, porque ela tava em falha. Aí eu deixei crescer pra ela ficar aquela sobrancelha bem bonita. Eu vou fazer hoje, então. Eu vou mostrar tudo pra vocês, como que eu me arrumo antes de ir trabalhar e ficar o dia inteiro fora. Eu tô com a cara inchada que eu acabei de acordar. Realmente, acabei de acordar. Nem tomei café, não fiz nada. Apenas liguei o celular. Viciada, imagina, quase nada, amor. Mas, enfim, se vocês quiserem continuar assistindo... Não, se vocês quiserem, não. Se você... Você quer, porque se você tá aqui, você gostou do título. É só você continuar assistindo e... Beijo. Mas, antes de ir pro vídeo, eu quero falar pra você me seguir em todas as redes sociais, que eu sou Maridora da Cristense, no Facebook, Duda Cristense, no Instagram e Duda.Cristense no Snapchat. Agora, você pode assistir o vídeo que já vai... Agora, você já pode assistir o vídeo. Gente, ó, já acabei de tomar banho. Tô cheirosinha, ó. Que delícia. Tô cheirosinha. E eu vou mostrando pra vocês. Você quer meu cabelo, fazer minha maquiagem. E é isso. É nóis. Gente, ó. Meu cabelo tá molhado ainda. Agora, eu vou me maquiar. E nem é tanta maquiagem. Eu só vou pôr uns cílios postiço. Minha maquiagem do dia a dia, que tem aqui no canal. Então, se você quiser ir lá conferir. É só ir lá, que tem aqui nos vídeos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E é isso. Ó, me fala se é a mesma pessoa que apareceu aqui, gente. Tipo, olha esses cílios. É da Amanda. Cara, eu tô amando. Amando. E agora eu vou secar meu cabelo e eu vou levar vocês comigo pra secar o cabelo. Bora lá, blá blá blá. Ó, fiz um cílios postiço. Deixa eu ver se tem ele aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Ele é o... 690. Comprei da Amanda. Aí eu passei só um... Coisa de boca, só que... Que eu não gosto de passar batom de dia. Vou arrumar meu cabelo. Passei uma base. Passei a base da Vult 03, que eu acho ela bem fraquinha. Eu adoro ela pro dia. Corretivo da Tracta. O médio blush... 06 da Vult. Sobrancelha que eu vou fazer hoje, né, menina? Porque tá, ó, tão trefeio. Gente, tô amando os cílios. E é isso. Agora vamos secar o cabelo. Agora, gente, eu venho com uma chapinha normal. E eu passo na franja aí, né, as portas que eu enrolei. Porque, na verdade, vocês viram que eu não saquei direito. Realmente foi só aquilo. E eu já desliguei o secador. Porque eu não gosto muito de pôr o secador direto no meu cabelo. Porque eu sou profissional, então eu tenho muito queimado. Mas foi só isso mesmo. E eu passo agora a sapa na franja. E eu vou passar normal. Acho que vocês devem saber. Depois eu mostro o resultado final. E depois já vem minha roupa. Ó, gente, o look foi esse. Tudo fresquinho. Floral da Hering. É um short e uma blusa. E eu tô com essa parte do look final. E, ó, gostaram? Aí eu fui no cabelo aeronjo. Tivei uma hidratação. E fiz um baby. E um sobrancelha. E é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.